Educar filhos significa ter responsabilidade, educar com amor, com carinho, mas também colocar limites. E hoje eu não vou trazer nenhum versículo da Bíblia, porque infelizmente a Bíblia tem sido jogada de lado. Infelizmente muitos estão usando para justificar seus erros e pior, justificar para causar dor e violência física e emocional em muitas famílias, até famílias terem um relacionamento tóxico. De que cor é esta pasta? Verde. Verde. Se algum aluno se atrasar para a aula, como costuma acontecer, eu vou perguntar para vocês a cor desta pasta e vocês vão dizer vermelha, tá bom? Sim. Oi. Atrasado, mas entra. Filósofos como Auguste Comte acreditam que há coisas que são como elas são e não devem ser discutidas. Como, por exemplo, a cor desta pasta. Você, de que cor é esta pasta? E você? Vermelha. Que cor é esta? Você, mocinha de cabelo curto. Vermelha. Você? Vermelha. 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 E você? Ah, vermelha. Claro que esta pasta é verde. Acabam de testemunhar em primeira mão a fragilidade do ser humano quando é submetido à pressão do ano. Infelizmente, muitas famílias responsáveis de crianças e adolescentes estão tendo esse mesmo comportamento desse aluno aí que chegou atrasado. Todo mundo à sua volta, que faz parte de um combinado de distorcer a verdade, acaba dando uma resposta contrária àquilo que está vendo, né? Que a pasta é verde, que a pasta é verde, estão falando que é vermelho. Mas aquele aluno que chegou atrasado pela pressão, pelo comportamento ali da sala, o influencia e ele acaba respondendo da mesma forma, negando aquilo que ele está vendo. E isso, infelizmente, acontece em várias famílias. Trazendo para o contexto da relação das famílias e a religião, muitos locais acabam cometendo o mesmo ato, passando uma informação várias vezes, uma mentira contada várias vezes, que ganhou naquele local status de verdade. Até mesmo usando o nome de Deus, Deus está falando, está me revelando, Deus está mandando, Deus está dizendo isso. E as pessoas, às vezes por estar sensível emocionalmente, acabam absorvendo aquela informação e entendendo que o comportamento dela deve ser daquela forma. Hoje, infelizmente, a religião se tornou algo comercial. A gente vê aí, existe roupa, as músicas, aplicativos, cosméticos, uma infinidade hoje de comércio voltado àqueles que confessam alguma religião. Ou seja, a religião mudando o comportamento de uma sociedade, de um grupo. E aquele grupo acaba acreditando que os seus hábitos e os seus costumes são os únicos certos. Se eles estiverem fora daqueles hábitos, fora daqueles costumes, eles estão distante, distante a quilômetros de Deus. Aí gera algo muito importante que a gente precisa observar. Olhando para o meio cristão, colocando aí de pano de fundo, que nem sempre as instituições que dizem que são cristãs, são realmente cristãs. Elas podem ter uma roupagem, uma placa camuflada, mas não ter nenhum comportamento cristão. Pelo contrário, até mesmo incentivar relacionamentos tóxicos. Aí entra a reflexão, que eu convido você que está aqui comigo, ouvindo essas palavras, refletir, olhar para si, olhar para você como pessoa. Você que já foi criança, que foi adolescente, hoje está numa vida adulta, independente da idade que seja. Você passou por cada uma dessas fases. Você que é adulto. Não necessariamente você vai lembrar de cada detalhe da sua infância ou da sua adolescência. Mas os fatos mais marcantes, com certeza você vai lembrar, aquilo que te marcou nem sempre foi de forma positiva. A maioria das vezes pode ser que ocorreu fatos tão negativos que você carrega marcas, cicatrizes até hoje. Existem vários motivos para uma pessoa estar dentro de uma instituição religiosa. Ou porque ela se encontrou espiritualmente, ou porque ela quer se esconder de si própria. Ou ela quer se auto-punir, se castigar por algum fato que ela fez, cometeu durante a sua vida. Ou até mesmo pelo fato de estar em algum lugar, fazer parte de algum movimento, estar ali para conseguir vestir a sua roupa, usar a sua maquiagem, usar o seu terno. Conseguir ali exibir alguma marca de roupa, que isso é muito comum aqui no Japão. O acesso a ter roupas de marca, carros de marca, né? As pessoas conseguem ter bens muito mais fácil acesso que outros países. Podemos aí dar exemplo do Brasil. E infelizmente hoje as igrejas, né? Voltada ao ambiente cristão, estão preocupadas de tornar o ambiente atrativo. Atrativo ao ponto de deixar a palavra de Deus de lado, pegar somente alguns versículos para justificar as suas ações, para ganhos financeiros ou público, pessoas. Então ela coloca hábitos e costumes dizendo assim, olha, aqui a gente já é descolado. Ou aqui a gente já é mais tradicional. Simplesmente tendo as igrejas como se fosse um restaurante fast food. Em que a pessoa escolhe pelo um cardápio aquilo que mais agrada. O que é aquilo que ela traz assim de mais atrativo. E isso é um engano para aqueles que querem confessar a fé cristã. A questão não é se é certo ou errado as famílias, as pessoas serem membras de instituições, de igreja. Não é esse o foco. Não é essa discussão e nunca foi na história. Mas sim a questão do que essa instituição está oferecendo. Os pontos positivos e os pontos negativos. Se está trazendo para as famílias, para a educação dos seus filhos, dos nossos filhos, o relacionamento tóxico. A convivência familiar, social, comunitária é muito importante para o desenvolvimento da criança e o adolescente. Então o fato das famílias estarem em uma instituição, em uma igreja é um aspecto positivo. Porque oferece para a criança, para o adolescente, uma convivência com pessoas da sua nacionalidade. Para as pessoas que moram aqui no Japão. Então a criança e o adolescente vai estar ali no espaço em que ela está com pessoas que falam a mesma língua. Que tem o mesmo hábitos e costumes culturais do país, no caso o Brasil. A questão da comida, da comida típica brasileira. Por exemplo, um brigadeiro, uma feijoada. Então é saudável. Porque a maioria das crianças estão em espaços, em sistema educacional japonês. Então quando ela está ali na instituição, é oferecido isso a ela. Ela está se relacionando com pessoas da sua nacionalidade. E também é positivo para os pais poderem conversar, ter pessoas para trocar ideia. Pessoas que têm ali a mesma linha de pensamento. É muito positivo. Porque a maioria das pessoas durante a semana dos adultos que trabalham, trabalham em locais em que a língua predominante é japonês. A gente mora no Japão, mas tem muitos chinês, peruanos, pessoas de outras nacionalidades. Então numa empresa, você ali no QQ, que seria a hora do intervalo, escuta várias línguas. Então durante o final de semana, a pessoa tem aquele espaço em que ela está ali com a sua família, se relacionando com pessoas que ela gosta, que ela acredita que está fazendo bem. Então é isso, isso é super positivo para as famílias. Aonde entra o aspecto negativo? Quando o líder, as pessoas que estão à frente da instituição, começam a impor hábitos e costumes que somente as pessoas que estão ali são salvas. Somente as pessoas que se vestem daquela forma são salvas. Somente as pessoas que cantam daquela mesma forma são salvas. Que as pessoas que falam da mesma forma são salvas. Que as pessoas que não fazem parte daquela igreja, daquela instituição, são pessoas perdidas, pessoas endemoniadas, que o vocabulário é um vocabulário forte, que fala mesmo, é pessoas endemoniadas, pessoas perdidas, pessoas desengrejadas, pessoas que estão afastadas de Deus. Mas é algo que a pessoa está falando para prender a atenção daqueles que estão ali. E essa repetição, essa repetição, as famílias, os pais, os responsáveis, a maioria das vezes acabam refletindo em suas casas. Claro, colocando no pano de fundo que o meio influencia, porém ele não determina. Então é importante que o pai, a mãe, o responsável na educação daquela criança adolescente esteja atento a esse tipo de comportamento. Que aí o filho, qualquer coisa que fizer, falar que vai vestir uma roupa diferente. Eu já ouvi adolescente querer comer uma pizza de calabresa e o pai dizer, você está endemoniado. A criança ou adolescente não poder assistir um filme, um filme que seja simples da Disney ou qualquer outro filme, você, se você assistir, você vai para o inferno, você é um endemoniado. Se você não for num determinado dia na igreja, você vai para o inferno. E isso, infelizmente, desencadeia um relacionamento tóxico entre os pais e os filhos. Porque os pais escutam isso. Se eles saírem daquela instituição, eles são endemoniados, são pessoas perdidas, que nunca conheceram a Jesus, que nunca conheceram a Deus, que o que ela está se vestindo, que o que ela está falando não é compatível. Então ela vai ali, sendo bombardeada, sendo moldada aqueles hábitos e aqueles costumes. E não necessariamente esses hábitos e esses costumes estão na Bíblia. Pelo contrário, 99% não está. 1% que é o correto, eles não falam. Simplesmente esse 1% é só para maquiar a instituição, que ela serve a Deus, a Jesus. Mas, na verdade, não é. Porque a partir do momento que está sendo desenvolvido esse hábito, esse hábito de relacionamento tóxico entre as pessoas, a instituição e depois os líderes, e depois o reflexo da criança e adolescente, isso não é saudável. Com certeza, essa criança e esse adolescente tem a possibilidade grande de quando chegar uma vida adulta, vai ser um adolescente, um adulto, né? Vai ser um adolescente frustrado, depois um adulto frustrado, serão pessoas que vão carregar marcas profundas de tanto ouvir que ela está endemoniada, que ela está perdida. E também há muitos casos, não são poucos, não, a questão do relacionamento tóxico entre o marido e a mulher. Não necessariamente todos se casaram sobre a vontade de Deus. Nem todo mundo pediu orientação para Deus, nem todo mundo pediu autorização para Deus para se unir. Até porque muitos nem chegou a ter essa compreensão naquele momento. Casou ou porque estava muito tempo junto, ou porque foi assim, no ímpeto, sabe? Simplesmente foi ali, se uniu, e acabou tendo um relacionamento tóxico, de violência. Há muitos casos, não só de membros, mas de líderes, pastores, sacerdotes, e daí, que tem um relacionamento tóxico, de violência física entre marido, esposa, e também de esposa, param com maridos. Tem um caso que me chamou muita atenção em atendimento, é uma senhora que ela se casou, né? Foi nesses casos que não foi nada que Deus uniu, foi algo que ela decidiu fazer, e esse casamento até foi uma sugestão dentro da instituição, que ela era uma pessoa bem ativa, ele também bem ativo, então, por que os dois não ficam juntos, né? Porque estão ali dentro do mesmo ambiente. O que aconteceu? A violência começou logo em seguida do casamento ter sido, né, consumado. violência física e emocional, violência física e emocional ali constante. Ela reportava aos seus líderes, olha, eu tô sendo vítima de violência. A resposta que davam pra ela, ajoelha, ora, pra que ele mude, pra que ele não venha mais cometer violência com você. Só que no caso dela, não resolveu essa questão. E ele agrediu ela de tal forma, em um determinado dia, em que ela estava orando justamente, para que o relacionamento dela frutificasse, né, melhorasse, ele pegou um machado e deu uma machadada, literalmente, na cabeça dela, cortou de fora a fora, aí entrou um milagre, né, porque pra ela não ter morrido naquele momento, realmente foi um milagre. Com o grito dela, um grupo de jovens entrou dentro da residência, arrombou a porta, e separou os dois e socorreu ela, e a polícia, lógico, né, prendeu ele. Mas ela sofreu mazelas, desde o primeiro dia, da sugestão do relacionamento dela, que foi sugerido dentro da instituição, dentro da igreja. E ela sofreu fisicamente, e acabou a filha também, sofrendo também, porque ela viu toda essa cena. As duas ficaram, além da questão física, a questão emocional marcada, porque ambas foram vítimas de violência profunda, né, algo que ela jamais vai esquecer. Uma machadada na cabeça, quem vai esquecer? Um filho, uma filha, vai esquecer de ver a mãe levando uma machadada na cabeça? Não, não vai esquecer. Então, muito cuidado com a questão do aconselhamento, aí entra algo muito importante. O fato de ser um líder, um líder religioso, não significa que essa pessoa está amparada, que ela tem condições de dar conselho pra ninguém. Infelizmente, essa é a realidade, principalmente nos nossos dias de hoje. Uns anos atrás, tinha uma preocupação muito grande de muitos líderes, de realmente se pautar na palavra, na Bíblia, para orientar. Tanto que Jesus, Deus, pra quem leu a Bíblia inteira, vê que sempre esteve aberto a ouvir e dá um conselho sábio para as pessoas. Então, às vezes eram coisas que já estavam determinadas e a pessoa chegou perante a Deus e Deus mudou a situação para abençoar aquela pessoa. Tá aqui, ó. Pra quem leu a Bíblia inteira, sabe disso. Então, não é nada engessado. Deus, não Jesus, não é engessado. Então, muitas pessoas acabam acreditando que aquela pessoa que está ali, que fala bem, que ou veste uma roupa descolada, ou veste um terno bonito, ou usa uma unha de gel, maquiagem, fala bem, é aquela coisa mais linda, hollywoodiana, que você chega no final de semana e fala assim, nossa, olha que pessoa, que exemplo. e a pessoa só está, você está vendo ali só a capa, só a merchandise, mas não tem sabedoria nenhuma. E na hora do aconselhamento, até para casais, a pessoa, se ela não tem uma preparação, e principalmente nos nossos dias, que tem muitos líderes que também estão doentes emocionalmente, não tem habilitação nenhuma para dar sugestão, a melhor sugestão hoje, nos nossos dias atuais, é procurar um profissional da área da saúde. Isso também vale para a criança e adolescente. Mãe, pai, não permita que seu filho, a sua filha, tenha aconselhamento de ordem sexual por parte de líderes, que tem líderes, que não são, assim, todos, claro, de tudo que eu estou falando aqui, não é todos, tem aqueles que vivem da essência, fazem o que é correto, mas, infelizmente, hoje, os escândalos pipocam toda hora, a todo dia. Então, é muitos que estão usando o nome de Deus. Então, cuidado no aconselhamento, porque ali naquele aconselhamento, pode vir um aconselhamento distorcido, e você pode estar colocando o seu filho, a sua filha, para ter uma vida, de várias síndromes, de distorção, do que é real, do que é realidade, e desenvolver doenças emocionais. Adolescentes, estão perdendo a sua identidade sexual, as meninas também, estão perdendo essa identidade, porque há adultos, que estão incentivando, estão moldando, essas crianças, esses adolescentes, por uma forma mais atrativa, justamente para ter, eles ali ó, sobre o seu domínio. Então, tem que tomar muito cuidado. Fora que tem muitos líderes, muitas pessoas, em instituições, que aliciam, criança e adolescente, abuso sexual, abuso emocional, pedofilia, pedofilia. Então, isso é bem presente nos nossos dias. Então, os pais não podem confiar. Se não conhece bem a pessoa mesmo, bem a família, sabe, de convivência mesmo, de saber como a pessoa é, lá na casa dela, não permita o seu filho, ou a sua filha, ficar sozinho com ninguém. Porque a responsabilidade da educação sexual, da educação, assim, de forma geral, é do pai, é da mãe, é do responsável legal. Se você e a sua família, frequenta alguma igreja, que você acha que é um ambiente saudável, que você refletiu e viu, que ali ó, tá tudo ok, tá tudo certo, que tá sendo ótimo, para vocês como pais, para os seus filhos, para o desenvolvimento, que a palavra realmente é dita, é pregada de forma correta, que o evangelho flui, não com hábitos de costume, não seguindo a Deus por medo, por pressão, porque vai ser endemoniado, o que as pessoas vão pensar, mas sim, por liberdade em Cristo, vivendo por amor, amando e respeitando o próximo, ótimo, continue firme, mas se você vê, que ali é um ambiente tóxico, que está te afastando da sua família, que a sua família, já está numa dinâmica destrutiva, olha, eu te digo, sai fora, porque Jesus te ama muito, muito, você e a sua família, é um bem precioso, você, é um presente de Deus, para os seus filhos, e os seus filhos, é um presente de Deus, para você, então a sua família, é muito amada, procura em outro lugar, para frequentar, tem várias instituições, mas não procure por gosto, ou por roupa, mas procure, se é um local, que está falando ali, a essência, que não usa de merchandising, porque aquele líder, que tem muito tempo, para estar em uma rede social, é sinal, que não está estudando a Bíblia, porque pessoas normais, como eu e você, mal tem tempo, eu mal tenho tempo, para gravar um vídeo, que derá ficar 24 horas, em uma rede social, isso eu falo, em título de Japão, porque tem muitos líderes, em outros países, que realmente estão ali, pregando evangelho, que não tem nem internet, então a gente tem que fazer, bom uso dela, então já é um sinal, pessoa que fica muito tempo, ofendendo pessoas, nas redes sociais, como um hater, olha, já é algo, para se tomar atenção, porque uma pessoa, que tem tanto tempo, para se envolver politicamente, para brigar, usar o nome de Deus, para se estar contendo, relacionamentos tóxicos, a gente tem visto, no nosso Brasil, quantos líderes, incentivando as pessoas, a ter relacionamentos destrutivos, e serem agressivos, de usar as redes sociais, para agredir pessoas, para xingar pessoas, e isso, destruindo famílias, relacionamento, de amizades, até mesmo, dentro das suas instituições, então, isso é algo, de ficar muito atento, claro, que a gente vai abordar isso, mais detalhamente, nos próximos vídeos, agradeço muito, de você estar, estar comigo, aqui nesse vídeo, até agora, porque é impossível, falar em 10 minutos, e mesmo assim, está bem resumido, está bem pincelado, não tem como, se aprofundar ainda mais, por conta do tempo, então, muito obrigado, pela sua presença, e aguardo vocês, nos próximos vídeos, e que Deus, Jesus te abençoe, dê muita luz, na sua mente, para que você, possa refletir, que os seus olhos, possam ver a verdade, independente, se a pessoa, está falando mentira, mas que Deus, Jesus, a ótica de Jesus, você consiga, ver a verdade, seguir a verdade, para que a sua família, que a Bíblia fala, que as bênçãos, nos seguem, então, viva na verdade, para que as bênçãos, te seguem, que a sua boca, não venha ser instrumento, de maldição, de ninguém, de amaldiçoar, e nem falar, que alguém é endemoniado, mas sejam bocas, de Deus, de Jesus, para abençoar, muito obrigado, espero vocês, nos próximos vídeos, matanê, bye bye, e até a próxima,